Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Bara em Discos e eu estou aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês essas belezuras de discos. E eu vou tentar ser bem breve, que nem da última vez, que eu acho que eu fiz um vídeo em menos de 15 minutos e eu fiquei muito feliz, tá gente? É, dessa vez eu vou começar aqui por esse lado das matrizes, porque tem uma mais linda que a outra, gente. É, bom, vamos começar o vídeo aqui com esses importados, são meus quatro últimos, oi tem um. E eu vou aproveitar pra deixar um aviso que ainda essa semana a gente vai estar recebendo uma reposição de estoque de importados diretamente da DRK, tá bom? Então, provavelmente, deixa eu ver, acho que lá pra sexta ou sábado vai ter vídeo novo mostrando esses importados, tá bom? Vai ter importado tanto deste tamanho, que é tipo gigantesco, quanto os baby, seria menorzinho assim, tá bom? É, mas voltando aqui, temos ainda quatro unidades disponíveis de headmap com uns 15, 16 centímetros, que está saindo apenas 500 reais. Bom, aqui a gente tem alguns nacionais que chegaram, gente. Eu queria mostrar esse Lincobal de novo. Gente, esse peixe é gigante, ele tá muito grande. Olha isso, ele é imenso, entendeu? Esse peixe acho que tá com uns 20 centímetros, mais ou menos. Porém, esse aqui eu postei foto e já vendeu. Olha esse tamanho, gente, do peixe. É muito grande. É, porém, eu tenho disponível os outros quatro que tem nessa parte. Que seria o Azea Leopard, tá bem bonito, que está saindo por apenas 490 reais. Este Blue White Diamond, que tá com uns 16 centímetros, mais ou menos, que está apenas 390. Esse Red Turquesa, que também deve estar com uns 15, 16 centímetros, que está saindo apenas 390 também. E por último aqui, atrás, o Cobaltinho, ele é tão grande que ele tampa o peixe incompleto, tá vendo? Temos um Blue Snakeskin, ó. Esse Cobaltinho quer sair da frente tão cedo, né? Bom, gente, mas tá bem bonito, ó. Blue Snakeskin. Tá bem esfriado, bem gordo, ó. Que você paga apenas 390 reais. Bom, deste outro aquário, é... acho que três. Isso. Três unidades já foram vendidas. Esse White Pigeon, ele também foi postar foto e foi embora. Juntamente com o Leopard Sexkin, que também, gente, tava uma belezura. Olha esse peixe. Tem esfriado no corpo inteiro, faltava na boca. Mas, ó, ele tá bem esfriado, porém, já foi vendido a uma pena. E esse Pigeon Panda aqui. Mas a gente tem aqui atrás, ó, que sempre os sendidos querem ficar aí na frente. Você tá vendo? A gente só vê os sendidos. Aqui em cima, ó, a gente tem outro Pigeon Panda, matriz, que seria um dos disponíveis. Tá bem grandão. E está saindo apenas 390 reais. Temos aqui, ó, um Cobalt Loo, que tem uns 15, 16 centímetros também, que está saindo apenas 390. Bom, gente, eu pedi aqui mais rede turquesa com 10 centímetros, porque saiu muito rápido esses peixes. O pessoal gostou bastante. Então, eu pedi novamente aqui, ó. É um mais estreado que o outro, gente. Então, é uma coisa mais linda mesmo, ó. E você paga apenas 180 reais no seu rede turquesa, 9 a 10 centímetros. E aqui temos um Redman Boro, também com uns 10 centímetros. Foi com o Redman Boro, ó, se você for ver, tá maior ainda que esse Red Turquesa, mas é uma coisa linda. E o Redman Boro, ele está saindo apenas 290 reais. Blue Snake Skin com 8, 9 centímetros, se eu não me engano, é isso mesmo. 8, 9 centímetros, ó. Tem pra quem gosta de estriado, tem pra quem gosta de não muito estriado, tem pra quem gosta de estriado bem fininho, tem estriado menorzinho, assim, sabe, gente? Tem pra todos os gostos aqui, tá bom? E você paga apenas 150 reais no seu Blue Snake Skin. E aqui atrás a gente tem esse amarelinho, que é o Yellow Pigeon, que também está com... Só que ele está maiorzinho, ele está com uns 9, 10 centímetros, desculpa. E ele está saindo apenas 290 reais. Temos aqui Super Regimeo com 7, 8 centímetros, mas ele está maior, viu, gente? Está com uns 9, 10. Que você paga apenas 250 reais. E Cobalt Blue, temos as últimas 4 unidades. E eles só gostam de ficar de cara, tá vendo? Eles não gostam de virar, pra gente ver o corpo deles. Que você paga apenas 130 reais. As e o Leopard aqui. Gente, esses peixes... Vou até demorar pra gravar eles, gente. Olha essa belezura. Olha esse formato, olha essas estrias, olha essas pontinhas. Nem chega a ser estrias, né? É pontinha praticamente, ó. Gente, esses peixes aqui é um dos meus favoritos. E eles estão, tipo, maravilhosos, entendeu? Eles estão muito bonitos mesmo. Olha isso. E você paga apenas 260 reais no seu asa Leopard com 9, 10 centímetros, gente. Está de graça. E aqui a gente tem um Blue White Diamond. Que deve estar com uns 13, 14 centímetros. Também está bem bonito. E você paga apenas 250 reais. Bom, gente. Passando aqui pros menores, né? Com 6 centímetros. Porque desse lado eu apenas mostrei os grandes e os médios, né? Aqui a gente tem com 6 centímetros. Red Pigeon. Também um mais lindo que o outro, olha lá. Que você paga apenas 130 reais. Temos aqui Blue Snick Skin, pra quem não gosta daquele tamanho, né? Que eu peguei ali menorzinho. Temos aqui com 6 centímetros. Que você paga apenas 95 reais. Realmente, gente, um mais lindo que o outro, desculpa. Assustei eles aqui. Foram tudo pro cantinho. Mas se vocês conseguem ver já, ó. A tonalidade que eles estão. Tão meio azuis. E você paga apenas 75 reais no seu Blue Turquisa. Com 6 a 7 centímetros. Temos aqui, gente, que eu até arrisco. Tem uns 7,5, sabe? Tão bem grandinhos. Cobalt Blue. Com 6 centímetros. 6 a 7 centímetros. É que eu tô acostumada a falar só 6, né? Mas eles tão rindo maiorzinhos, ó. Então, bem bonitos. E você paga apenas 85 reais. Blue White Diamond. Com 6 a 7 centímetros. Você paga apenas 85 reais. Temos Snow White. Temos Snow White. Também com 6 a 7 centímetros. Que tá saindo apenas 120 reais. Bom, gente. Aqui a gente recebeu alguns Super Red Melon. Temos esse aqui com a carinha mais amarelinha. Tem outro já assim, sabe? Com a carinha já vermelhinha. E o corpinho um pouco mais escuro que a carinha. Mas a carinha ainda continua sendo meio laranja, assim, sabe? Estão bem bonitos. E você paga apenas 150 reais. Tá vendo? Eu chego perto e ele se assusta, viu, gente? É... A gente tem Ghost aqui. Com 6 a 7 centímetros, ó. Estava apenas com uma unidade. Foi embora. Eu pedi logo bastante, ó. Que está saindo apenas 85 reais. Bom. Aqui. Se a câmera colaborar. Colaborou. Agora só falta os peixes colaborarem. Ficar de lado, né? A gente tem a Zileopard. O de baixo está começando a virar. Vixe Maria. Não quer virar mesmo, não, ó. Mas já dá pra ter uma ideia, ó. Eles estão bem estriados. E você paga apenas... R$160,00 no seu Azileopard. Bom, aqui a gente tem o Pigeon Panda. Com 6 a 7 centímetros. Aqui você paga apenas R$69,00. E o Pigeon Blood. Também com 6 a 7 centímetros. Tem uns mais clarinhos, tem uns mais vermelhinhos. Fica a seu critério, o que você quer. Que você pague apenas R$85,00, gente. Só botando aqui rapidinho, ó. Os azios vieram pra frente. Só pra vocês conseguirem... Ver como eles estão, ó. Estão bem bonitos. E repetindo. Você paga apenas R$160,00 no seu Azileopard. Um Diamond com 6 a 7 centímetros. Você paga apenas R$85,00. E nossas três últimas... Stardust. Três últimas unidades. Estão saindo apenas R$120,00, gente. Estão na promoção de R$170,00 por R$120,00. E aqui a gente tem... Quatro Redemoboros ainda. Que você paga apenas R$120,00. Bom, gente. Então, por hoje é isso. Tá? Eles estão meio acuados porque... Agora eu acho que já deve ser umas 11 da noite. Tadinha. Eles estavam descansando. A luz tá vocês ainda, mas eles estavam descansando um pouquinho. Tá bom? Mas, então, gente. É isso. Fiquem ligados no nosso canal. Semana que vem que eu vou estar postando os importados. Tanto o Baby como os... Já tamanho matriz, né? E é isso, gente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tá bom? E qualquer dúvida é só me ligar. Como sempre. Temos o WhatsApp que é 11977444355. E qualquer dúvida, gente. Eu sempre falo isso. É só mandar mensagem mesmo. Tá bom? É... Um grande beijo. E tchauzinho.